Ela tá se preparando para fazer a meia-maratona internacional 21 quilômetros, é mole? 21 quilômetros rodando bambolê, Tati? Não é possível, é possível isso? E ela consegue falar sem respirar. É, eu tô aqui, pode respirar, vai. Ela deixou o pulmão em casa, tudo. Ela correu 15 quilômetros, tá fácil, gente. Ela dançou aqui um minuto, dois minutos, brincadeira, né? Cansa muito. Olha, primeiramente, eu quero muito agradecer por essa energia maravilhosa da plateia. É, porque tem uma integração entre você e ela. Eu quero agradecer a Day, que foi a primeira vez que ela fez essa participação me auxiliando. Day! Eita! Ó, quero agradecer a Deus demais, porque significa demais estar aqui nesse palco hoje, vocês não tem noção. Eu não sei se o Fausto se lembra, mas há 20 anos eu participei do Se virando... Eu participei do seu programa e foi um desastre a minha apresentação. Lá na época, eu fui com os olhos vendados. E teve um probleminha com o DJ, que soltou a música num tempo errado. Como tava ao vivo, eu não queria parar. Minha mãe jogou os bambolês tudo na minha cabeça. Olha a foto lá e olha o tamanho dela aí, ó. Sua mãe jogou... O tamanho dela e do Faustão. Sua mãe jogou todos os bambolês em cima de você e você não conseguiu fazer a apresentação. E o bambolê caiu, mas é mesmo assim que eu falei. Era o vivo isso mesmo, isso é culpa do Renato, é o Renato que faz essas coisas. Mas hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de voltar aqui e mostrar que eu evoluí, né? Que bom, olha aí, que legal, tá vendo? Parabéns. Eu entendo bem a tua emoção, depois de tanto tempo, voltar e dar essa volta por cima aqui. Sim, significa demais pra mim. Muito obrigada pelo carinho, pelo espaço, toda a produção. Conhecer seu filho agora, né? Ele nem era nascido. Ah, é verdade. É verdade. E você também, maravilhosa. Obrigado, Tati. Beijão, saúde. Que você realize o teu novo desafio e volte aqui.